Grava aí pessoal, chegou aí o Tietê, ele vai falar, pode ir, 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 pode fazer aí que eu vou... Eu queria que de uma maneira você fizesse uma avaliação da partida hoje, hoje, acho que o Botafogo já nessa partida apresentou virtudes que até mesmo o torcedor enxergou, apesar de alguma derrota, mas ouviu uma entrega, né, o torcedor sempre fala em relação a isso, da equipe, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Bom, é meio clichê, mas a gente precisa frisar que o Botafogo hoje é uma equipe em construção, né, assim como tivemos bons resultados, os maus resultados também vão chegar, a gente tem consciência disso, claro que a torcida vem, comparece, nos ajuda, cobra também que a gente tem que entender, mas a gente está em construção, essa entrega que você citou é algo que a gente tem que ter todos os jogos, porque isso é o que a gente controla, o resultado a gente não controla, né, vai ter dias que a gente vai jogar bem e vai perder e outros dias que não estão bem e vamos ter um resultado bom, acho que é isso, ter essa consciência, saber qual é o principal objetivo esse ano do clube, né, e em cima disso é trabalhar e continuar do jeito que a gente vem trabalhando firme todos os dias para que os resultados também, os bons resultados cheguem também. Tietchan, dentro desse processo de construção que você citou, vocês já conseguem identificar que erros, né, o que o Botafogo mais precisa melhorar agora para alavancar um pouco a performance? Ah, difícil citar isso, né, porque quando o time ganhou com um a menos, com certeza viram diversas virtudes na nossa equipe, e é assim mesmo, às vezes o resultado esconde muita coisa, igual hoje eu acho que a equipe foi bem, se portou bem, teve uma entrega muito boa de todo mundo, a gente teve a consciência de saber sofrer em determinados momentos, a torcida também ajudou a gente a ir para frente em diversas partes ali do jogo, para pontuar isso eu acho muito difícil, não cabe a mim, né, estou aqui para ajudar, somar e essas coisas aí acho que eu nem devo falar. Deixa só te fazer uma outra colocação, na resposta anterior você falou que sabe identificar o objetivo do clube, e todo mundo tem essa questão muito bem mapeada da SAF, que é um projeto de médio e longo prazo, mas o dia a dia, o resultado, o caminho é em paralelo com isso daí, vocês já conseguem internamente diferenciar essa questão de ter o resultado, jogo a jogo, a tabela, a classificação, uma cobrança, mas com o objetivo do clube que é mais à frente? Bom, claro que a gente não está aqui trabalhando e não é só para se manter na Série A, né, só eu acho que seria um discurso errôneo da nossa parte, então a gente está aqui para conseguir a melhor colocação, sabendo que o principal objetivo seria, é, né, se manter na Série A, mas a gente quer alcançar a melhor colocação, a melhor pontuação que nos for possível. Você falou do apoio da torcida, né, durante o jogo, e no fim do jogo a torcida apoiou muito também, né, diferente do que aconteceu na última partida em que teve vaia, dessa vez a torcida apoiou muito, então eu queria que você falasse qual a importância de ter o torcedor, mesmo depois de uma derrota, de ter esse reconhecimento e ter o torcedor com vocês. Bom, eles têm a, eles têm o direito de nos vaiar, né, também, a gente entende, claro que não é o cenário ideal, isso não ajuda ninguém dentro do campo, mas a gente não está aqui para julgar eles, é, a gente com certeza quer vencer sempre, quer ter o apoio deles como nosso 12º jogador todos os jogos, se isso acontecer a gente vai ficar muito feliz, hoje eles reconheceram a nossa entrega, é difícil mesmo, a gente sabe que eles também estão sedentos por bons resultados, né, a gente sabe que a torcida vem cobrando muito isso para que o time possa evoluir, como eu disse, a gente pensa jogo a jogo, o nosso campeonato é contra nós mesmos, e como eu disse, a gente espera ter a melhor colocação possível e a melhor pontuação, a gente trabalha muito sério todos os dias para que isso aconteça, claro que um pouco de oscilação vai acontecer, porque a gente está em uma equipe que vem se reconstruindo agora esse ano, né, com essa, com a SAF agora, então é natural a cobrança vai ter, a gente se cobra internamente demais também quando o resultado não vem, então é isso, eu segui trabalhando bem sério. Tio, sabe o que me dizia, houve um princípio de confusão ali depois da partida, sabe me dizer o que aconteceu ali entre os jogadores de Atlético e o Botafogo também? Cara, não sei te dizer, não sei, eu tinha passado que eu ia para o doping, né, então eu não sei, não vi isso. Deixa eu só te fazer mais uma colocação, são oito jogos em casa, duas vitórias, um empate, e agora o Botafogo tem cinco derrotas, e lá atrás o Castro tinha falado, quando até o estádio a torcida vinha um número maior, que o Botafogo teria que se adaptar e se acostumar a ter esse apoio do torcedor. Dá para identificar motivos, ou por que o Botafogo em casa ainda tem uma campanha que é pior do que, por exemplo, como visitante na competição? Não, como eu disse, vai ocorrer esses momentos numa equipe que está se reconstruindo de oscilação, a gente vai oscilar mesmo, é o natural, não é o que nós gostaríamos, tanto os jogadores como o torcida, né, que, querendo ou não, são o principal, né, a torcida tem que jogar junto com a gente para que a gente se sinta bem, a gente vem se sentindo bem em casa, mas às vezes o resultado não vem, é natural, acho que eles estão fazendo o papel deles, a gente também trabalhando sério, infelizmente às vezes o resultado, né, foge um pouco do que a gente está fazendo dentro do campo, igual hoje, talvez a derrota não seria o melhor, diante do que a gente apresentou durante a partida, a gente tem que entender também eles que é uma grande equipe que estava do outro lado, né, o atual campeão, acho que a gente fez uma boa exibição, mas o resultado não veio, é assim, a gente tem que trabalhar, só assim a gente vai conseguir mudar essas coisas. Bom, Tietchan, como é que você tem esse momento na sua carreira? Você está com 29 anos, ainda dá para dizer assim que é o auge do jogador de futebol, do jogador de físico, e aí como é que você avalia, se tem um momento nessa trajetória recente, saiu de São Paulo, agora o Botafogo, como é que você avalia esse momento agora, tecnicamente, fisicamente? Bom, eu estou muito feliz aqui, eu avalio como me sinto muito abençoado, muitas pessoas querem estar e chegar onde eu já cheguei, não é arrogância nenhuma, eu trabalho sério todos os dias, eu sei a cobrança interna que eu tenho e externa também, então eu entendo que vou ser cobrado muitas vezes por boas exibições, eles esperam muita coisa de mim, eu entendo também, é natural, e eu também me cobro muito, eu sou um cara que fala pouco, acho que é a primeira vez que eu falo aqui com vocês desde que eu cheguei, mas esse é o meu jeito, às vezes as pessoas talvez me veem um pouco frio, mas eu sou assim, eu não mudo ganhando ou perdendo, nunca vocês vão me ver, sabe, tão empolgado assim, porque é o natural, acho que cada um tem que respeitar os princípios e a maneira com que todos se portam, essa é a minha maneira, então não adianta achar que diversas vezes se eu não estiver sorrindo, eu não vou estar feliz, porque, como eu disse, me sinto muito abençoado de estar aqui, de ter a profissão que eu tenho, de sair de onde eu saí, lá de São Paulo, um bairro muito humilde, mas isso daí ficou para trás, e hoje eu tento ser o melhor Danilo que eu posso ser. Boa, gente. Boa? Obrigado. Valeu, gente. Obrigado.